Música 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 O que você vai? A nossa vida, a vida é a vida Mas o que eu vou olhar? A nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida O que você vai? A nossa vida, a nossa vida O que você vai? A nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida Vamos a ficar A nossa vida Se inscreva no canal.